Ainda falando sobre o trabalho da Polícia Militar, a gente em Três Lagoas ganhará um reforço na segurança pública com a instalação de mais de 200 câmaras de monitoramento pela Prefeitura numa parceria com a Polícia Militar. Acompanhe a reportagem. Segundo o comandante da Polícia Militar, Major Ronaldo Moreira, o monitoramento em tempo real dessas câmaras terá um impacto direto na manutenção da ordem pública e na prevenção de crimes. Hoje já há esse termo de cooperação, já há algumas câmeras da Prefeitura no município que nós fazemos o acompanhamento e o gerenciamento dessas imagens voltadas à segurança pública. E agora serão instaladas mais de 210 câmeras, o termo de cooperação está em andamento com a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal para ser aprovada assim que ser aprovada e implantado o sistema completamente. Obviamente são 210 câmeras, serão 210 olhos da Polícia em Três Lagoas para monitorar ainda mais a ordem pública. Quanto mais nós conseguirmos monitorar a ordem pública, melhor. E elas também suprirão a Polícia Civil quando o crime já ocorreu e o indivíduo criminoso conseguiu fugir e estar numa situação de tranquilidade. A Polícia Civil pode requisitar imagens para fazer sua investigação e chegar à autoria do crime e com certeza reprimir ainda mais o crime. Então nós trabalhamos com a prevenção e com a repressão imediata e a Polícia Civil pode utilizar essas câmeras para a repressão baseada nas suas investigações policiais. Essas câmeras que ficarão sob a gestão da Polícia Militar também servirão como ferramenta importante para a Polícia Civil, principalmente na investigação de crimes que já tenham ocorrido. Além disso, o comandante destacou que o sistema já utilizado pela Polícia, que conta com imagens fornecidas por estabelecimentos privados, tem contribuído para a resolução desses casos em tempo real. A imagem hoje, nós temos um outro sistema de monitoramento aqui que nós chamamos acompanhamento do crime em tempo real. Que é isso, quando o policial militar é lecionado para uma ocorrência policial de roubo, por exemplo. Normalmente essas lojas, elas têm câmeras e esses indivíduos, por vezes, são filmados. Hoje, nós temos um contato que eles encaminham essas imagens para nós. Nós encaminhamos para a nossa inteligência, que nós temos um banco grande de informações a respeito de indivíduos criminosos. A nossa inteligência conhece vários praticantes de crimes e nós conseguimos identificar por vezes. Só vou citar um exemplo aqui de uma loja de celular que foi furtada, furtaram alguns celulares no dia, na madrugada. No outro dia, às 10 horas da manhã, a Polícia Militar, ainda nas buscas pelo indivíduo, nós conseguimos identificar e prender os autores e recuperar os celulares furtados na loja. Então, nós acompanhamos o crime em tempo real e as imagens ajudam. Isso, imagens privadas, imagens públicas, que nós vamos conseguir identificar, inclusive, o percurso desses indivíduos, com certeza, ajudará ainda mais e Três da Goa ficará mais segura, com certeza. O sistema de vídeo monitoramento vai contribuir, inclusive, para a redução nos crimes de trânsito. Trânsito é uma normalidade que tem nos preocupado em Três da Goa. A gente sempre costuma dizer que o trânsito é um tripé, é a engenharia de trânsito, é a educação e a fiscalização. A fiscalização é suficiente, como todos os municípios do Estado têm uma equipe de trânsito, aqui também tem, como todos. Mas Três da Goa tem um problema que a gente está começando a notar, que são aqueles indivíduos que não respeitam as leis de trânsito e levam perigo às pessoas que respeitam a lei de trânsito. Então, nós estamos criando, nós já começamos operações de policiamento ostensivo de trânsito para reprimir esses indivíduos que têm respeito ao trânsito para proteger as pessoas de Três da Goa. Já estamos em operação e vamos começar a coibir esses indivíduos que desrespeitam o trânsito, que andam em alta velocidade, que se embriagam e dirigem veículos embriagados. Já estamos preparando operações para coibir isso. Já iniciamos essas operações. Identificamos o período onde há maior índice de acidente e os dias. E nós já estamos empenhando nossas atividades para esses dias e períodos para operar contra esses infratores da lei que utilizam veículo automotor, às vezes até como uma arma letal, que é dirigindo um embriagado em alta velocidade. E por vezes eles se lesionam. Nós temos identificado que o desrespeito à lei de trânsito é o maior problema para a causa de acidente em Três da Goa e nós vamos coibir isso. Já começamos as operações. O bairro Jupiá é um dos pontos considerados críticos para a polícia militar devido aos acidentes de trânsito que ocorrem na extensão do bairro. Muitos acidentes estão relacionados à embriaguez ao volante. É óbvio que há aqueles acidentes que não têm ligação com a embriaguez e também com o desrespeito à sinalização de trânsito, mas em sua maioria tem algo a ver com o desrespeito à sinalização de trânsito ou o desrespeito à norma de trânsito. Nós, inclusive, despachamos já esse ofício bem pertinente da Associação de Moradores lá do Jupiá. Nós já despachamos, inclusive tem um despacho aqui do subcomandante direcionando a operação para o bairro Jupiá.